Bom, gente, meu nome é Márcia Denise e nós vamos começar a estudar genética. Eu vou... aqui tá o meu endereço, meu e-mail, qualquer dúvida vocês podem me mandar o e-mail que eu vou responder o mais rapidamente possível, ok? Então vamos lá. Bem, a primeira coisa que aparece aqui são esses heróis. Eu queria saber de vocês, eu gostaria que vocês pensassem o que a gente pode falar, o que a gente pode dizer que existe em comum entre esses heróis que estão sendo representados aqui. Vamos dar uma pensadinha. Pensem. Então, todos esses heróis, eles envolvem, a história deles, ela tem um envolvimento com a genética. Então, no caso do Homem-Aranha, ele foi picado por uma aranha geneticamente modificada, claro que isso daí é ficção, a questão dele absorver os poderes da aranha, mas de qualquer forma é falada essa questão da genética em relação a ela, né? A aranha era geneticamente modificada. E no caso dos X-Men, todos eles são mutantes, então todos eles apresentam genes que dão a eles determinadas características que as pessoas ditas normais, né? entre várias aspas, não apresentam. Então, nos dois casos, a gente tem aí o envolvimento da genética, né? E o que seria essa genética? Então, a genética, o próprio nome já diz, né? Já dá uma ideia, é o estudo dos genes. Então, nós vamos ver hoje alguma coisinha, né? Alguma característica dessa parte da biologia que está envolvida no estudo dos genes. Bem, a hereditariedade genética. Então, o que seria essa hereditariedade? A hereditariedade, ela está relacionada à passagem das características, à passagem de alguma coisa através das gerações. No caso da genética, ela vai estudar a passagem das características dos indivíduos através das gerações, né? As características de pais para filhos, né? E entre as várias gerações de um grupo. Então, o que a genética realmente estuda? O funcionamento dos genes, né? Como os genes funcionam e como as características são passadas dos pais para os filhos, né? Então, assim, comportamento, parte do comportamento, da aparência, né? Isso tudo é determinado pela genética, né? Então, grande parte é determinado pela genética. E a passagem dessas características, de uma geração para outra, é que constitui a hereditariedade. Então, aqui a gente vê o Maurício, né? Explicando para a turminha, por que que, geralmente, as crianças se parecem com o pai ou com a mãe? Porque eles herdam, né? As crianças, elas herdam os genes dos pais. Muitas vezes, também, existem características que vêm dos avós. Ih, fulano parece tanto com o avô, com o avó, parece com o tio, com a tia ou com o parente distante. Mas isso é porque essas características, elas vêm passando, vêm sendo passadas através das gerações. Então, a hereditariedade estaria envolvida. As heranças, a gente pode ver, por exemplo, a presença dessas heranças na questão da cor da pele, do formato e na cor dos olhos, na altura, na altura das pessoas. Isso também é determinado geneticamente. Nos cabelos, né? Então, o tipo de cabelo, se é louro, se é ruivo, se é preto, se é encaracolado, se é liso, né? Crespo. Então, isso daí também é determinado geneticamente. E isso, né? Essa questão da transmissão das características, ela não acontece só nos seres humanos, né? Ela acontece com todas as formas de vida do planeta, com todos os seres vivos que habitam o planeta. Então, isso acontece entre bactérias, vírus, né? Lembrando que os vírus, eles são considerados seres vivos a partir do momento em que eles se reproduzem, né? Mesmo eles não tendo células. Essas transmissões, essa transmissão, ela também acontece entre plantas, animais, fungos, protozoários, etc. Então, entre todas as formas de vida do planeta, a transmissão acontece, né? Bem, a unidade, o próprio nome dessa parte da biologia é genética e vem de onde? Vem de gene, né? Então, os genes, eles são fundamentais na determinação das características de todos os aspectos que compõem um organismo. Isso tudo é importância determinada pelos genes. Várias explicações foram propostas, né? A partir da descoberta dos gametas, né? Para essa questão da hereditariedade. Então, assim, a descoberta dos gametas, ela foi muito importante para que se começasse, né? Para que se incrementasse esse estudo da hereditariedade. Então, aqui a gente tem representado, né? O gameta feminino e o gameta masculino. E a hereditariedade, ela tentou ser explicada, né? Assim, ela tentou. Tentaram explicar esses mecanismos de formação dos indivíduos através de várias ideias, né? Então, a gente tem aqui, uma delas seria a pré-formação, a epigênese, pangênese, fluidos do corpo e herança misturada. Então, essas daí são algumas ideias que foram postuladas, né? Foram imaginadas pelas pessoas para explicar como é que seria a formação dos indivíduos. Então, a ideia da pré-formação, ela dizia o seguinte, ela dizia que os organismos, eles já vinham pré-formados, né? Dentro dos gametas. Então, a gente tinha, né? O pessoal, a gente tinha, então, o que a gente chamava, chama, né? De ovistas, né? Que eles acreditavam que os organismos, eles vinham formados no óvulo, né? E outros que acreditavam que o organismo vinha ali encolhidinho nos espermatozoides. Então, nós temos aqui, já aproveitando, né? Ele tem, ele fala aqui sobre a pré-formação e a epigênese, que seria uma outra ideia. Então, a pré-formação, ela afirmava, né? Como eu já falei, que nos gametas, um dos gametas, então, ou no masculino ou no feminino, o ser já estava pré-formado. Então, nós tínhamos, né? Os ovistas, eles defendiam que o ser pré-formado, ele vinha no óvulo, ele estaria no óvulo. E os espermatistas, eles afirmavam que o ser pré-formado estaria no esperma, no espermatozoide, né? A epigênese, que é uma outra ideia, ela afirmava que o ovo fertilizado, ele tinha um material que inicialmente ele não tinha forma, era um material amorfone, quer dizer, sem forma e homogêneo, que ele iria se estruturando e ele ia, então, à medida em que o novo ser fosse se desenvolvendo, ele ia tomando forma e ia se estruturando. Então, isso aí seria a ideia da epigênese. A pangênese, ela já postulava que os órgãos, cada órgão enviaria gêmulas para as gônadas. Então, os órgãos enviariam, como se fossem miniaturas, né? Enviariam gêmulas para o óvulo ou o espermatozoide. E aí, a partir da fecundação, na hora da fecundação, essas gêmulas com as miniaturas dos órgãos, elas iriam se desenvolvendo. Então, essa daí seria a ideia da pangênese. Uma outra ideia, né, que ela traz reflexos até hoje, seria que as características, elas seriam transmitidas através de fluidos do corpo, como, por exemplo, o sangue. Então, até hoje, a gente tem expressões, né? Como, por exemplo, puro sangue, né? Se referindo a determinados animais. Normalmente, a gente ouve isso quando se refere a cavalos, né? Então, puro sangue. Também a questão do sangue azul, né? Então, os nobres, né? Eles teriam, as pessoas acreditariam que os nobres, eles teriam sangue azul. Recentemente, a gente tem a ideia do sangue ruim, né? Que seriam as pessoas não bruxas, né? Então, dentro do universo Harry Potter, essa questão do sangue, né? De quem não tem o sangue puro ou sangue totalmente bruxo, seriam os chamados sangue ruins, né? Uma ideia, assim, ideia. É uma coisa mais da ficção, mas que eu trouxe só para dar uma amenizada aí. Bom, uma outra ideia também era a herança misturada, né? Então, os elementos que determinariam as características paternas e maternas, elas se misturavam nos filhos e não se separariam mais. Então, né, o que determinasse as características do pai e da mãe, estariam misturadas nos filhos, elas se misturariam nos filhos e não se separariam mais. Hoje a gente sabe que a herança, ela é transmitida através do material genético, né? Através dos cromossomos. E, no caso aqui, o que está representado, a mulher, ela teria, no caso da espécie humana, a espécie humana, ela tem, em todas as células do seu corpo, 46 cromossomos. Esses cromossomos, eles carregam os genes que são responsáveis pelas características. Então, tanto o homem quanto a mulher, eles apresentam 46 cromossomos nas suas células do corpo, nas células somáticas. Através da meiose, que é, está envolvida na formação dos gametas, Então, nas mulheres, são gerados os óvulos, que apresentam metade desse número de cromossomos, quer dizer, os óvulos apresentam 23 cromossomos, e o homem, que também apresenta 46, através da meiose, produz os espermatozoides, que apresentam 23 cromossomos. Então, isso aí é muito importante, por quê? Porque, na hora da fecundação, esse número, ele é restabelecido. Então, na hora da fecundação, os 23 cromossomos do pai se juntam aos 23 cromossomos da mãe, e aí, novamente, vai se ter, né, o número da espécie, o número de cromossomos da espécie humana, que é 46. E aí, através de mitoses, esse zigoto, ele vai se dividindo, e vai dando origem ao novo indivíduo, que vai ter também o quê? 46 cromossomos. Tá? Bom, e a ideia, né, que hoje é, é... Como eu vou dizer? Que hoje é seguida, né, que hoje a gente sabe, é a ideia de Mendel, que é a transmissão das características hereditárias, que são transmitidas, as características hereditárias, elas são transmitidas por fatores, que estão presentes nos gametas dos pais. Então, na época de Mendel, né, Mendel, ele falava sobre essa questão que existiriam fatores, ele ainda não sabia que eram genes, mas sabia que existia alguma coisa que era transmitida pelos pais através dos gametas. E aí, por conta das suas pesquisas e descobertas, Mendel recebeu o título de pai da genética. Mas, é... O problema, né, é que na época em que Mendel apresentou suas ideias, ele não foi muito bem entendido, né, pela sociedade científica naquela época. Então, as ideias dele ficaram, assim, meio que postas de lado e, anos depois da morte dele, outros cientistas que conheceram a obra de Mendel, eles deram a ela, eles estudaram, né, e deram a ela a importância que ela realmente merecia, né, tanto que hoje várias... Mesmo a genética moderna, ela tem uma base aí, tem um pezinho lá na genética de Mendel. Então, antes da gente falar sobre os experimentos de Mendel, a gente vai falar sobre alguns conceitos básicos, né, que são usados na genética, que são bem importantes. Então, o primeiro conceito é o conceito de gene, né, então, os genes, eles são segmentos, partes de um cromossomo que é codificado, que são codificados pelo DNA, né, então, é... Na verdade, que seria, né, segmentos de um cromossomo codificados pelo DNA. Então, são eles os responsáveis pela transmissão das características hereditárias. Então, aqui a gente tem representado um cromossomo e essas bolinhas, cada uma dessas bolinhas, ela representa um gene, tá? Então, os genes, eles são responsáveis pela transmissão dessas características. E os genes, então, eles são segmentos de um cromossomo e eles são codificados, né, pelo DNA. Ainda dentro dessas definições, né, a gente tem a questão do genótipo. Então, o que que seria genótipo? Genótipo, o conjunto de genes de um organismo, ele é chamado de genótipo. Então, assim, os genes de um organismo, os genes, quer dizer, o conjunto total seria, formaria o genoma, mas o genótipo, então, seria o genes. Então, quando você fala de genes, você está falando de genótipo, né? E quando você está falando das características visíveis, quer dizer, aquilo que você vê, então, se você está olhando para uma pessoa e ela tem a pele clara, ela tem o cabelo crespo, ela tem os olhos azuis, isso daí é o fenótipo, é o que você está vendo, é a expressão dos genes, né? Então, se você olha para uma pessoa, por exemplo, que tem olhos castanhos, você não sabe qual é o genótipo dela, você pode ter até uma ideia, a gente vai falar isso mais adiante, mas, então, isso é o fenótipo. O fenótipo, inclusive, ele pode ser mudado, né? Então, você vê aí, às vezes, uma pessoa, ela pinta o cabelo, então, ela tem o cabelo escuro, mas ela pinta o cabelo de louro, ou vice-versa, então, ela está modificando o fenótipo dela. O genótipo, ela não pode modificar. Então, aqui, né? A gente tem uma chargezinha mostrando essa questão da modificação do fenótipo. O genótipo continua o mesmo, mas, dependendo da alimentação que essa moça tenha, o fenótipo dela vai se modificar. Então, aqui, ela tendo uma alimentação saudável, ela vai ter um determinado fenótipo, e se ela não tiver essa alimentação saudável, só comer besteira, o que vai acontecer? O fenótipo dela, ele vai ser diferente, mas o genótipo continua o mesmo. Aqui, um outro exemplo de fenótipo, é o gato siamês, né? Então, o gato siamês, essas partes mais escuras dele, elas são determinadas pela temperatura dessa parte do corpo. Então, quanto mais fria for a temperatura do corpo, a temperatura desta parte, mais escura ela é, dessas partes. Mais escuras elas são. Então, ela vai escurecer, ela vai aparecer, de acordo com essa temperatura mais fria nessa região do corpo. No caso aqui desse coelho, né? o coelho dessa raça, ele também tem o mesmo tipo de herança, o mesmo tipo de genótipo, assim, em relação a essa característica, tem um genótipo bem parecido com o do gato siamês. Então, foi feita uma experiência, uma experiência clássica, nesse coelho. Então, o que eles fizeram? Então, vocês observam aqui, as partezinhas mais escuras, que correspondem às partes mais frias, com a temperatura mais baixa no corpo. Então, eles rasparam, né? Eles depilaram uma parte, uma parte aqui nas costas, no dorso dele, e colocaram, foram colocando gelo, né? Foram colocando bolsa de gelo, uma bolsa de gelo sobre essa parte, sem o pelo, e eles verificaram, tempos mais tarde, que o pelo que estava crescendo nessa região, também era um pelo escuro, também era um pelo negro, como nas partes mais frias do corpo. Por favor, ninguém vai fazer isso com gato siamês. Ok? Quem tiver gato siamês em casa. Bom, cromossomos homólogos. O que que seriam cromossomos homólogos? Então, cromossomos homólogos são aqueles, eles são pares de cromossomos, pares de cromossomos, que apresentam genes para as mesmas características, nas mesmas regiões, nas mesmas posições, que seriam genes alelos. Então, nesse caso aqui, nesse par azul, a gente observa que nessa posição, eles têm alelos que condicionam, eles têm genes que determinam a cor da semente. Então, para que esse, para que esse par aqui seja homólogo desse, ele precisa que nesta posição esteja o gene, esteja o alelo, que condiciona também a cor da semente como nele. Tá? Se fosse em outra parte, eles não seriam homólogos. Nesse caso, um outro exemplo. Então, aqui nesses cromossomos verdes, a gente tem, eles são homólogos, então nós temos o seguinte, né? Alelos aqui, eles condicionam a forma da semente. Então, aqui você tem semente rugosa, desculpa, aqui você tem semente lisa e semente rugosa. Então, para que este cromossomo seja homólogo deste, neste local, nesta posição, tem que estar o gene que determina também forma de semente. Então, por isso, eles são cromossomos homólogos. Esses dois são homólogos um do outro e esses dois são homólogos um do outro. Algumas características, né, elas são controladas por dois genes que são chamados de alelos. Então, um alelo, ele pode ser dominante ou recessivo. Já vou explicar isso. Quando os cromossomos, então, na hora da reprodução, na hora da formação dos gametas, os cromossomos, eles se separam. Então, quando eles se separam, cada célula sexual, ela vai receber, ela vai receber um alelo para cada característica. Quer dizer, ela vai receber um cromossomo do par, né, consequentemente, um alelo do par. Então, foi aquilo que a gente falou naquela figurinha. Quando as células sexuais dos pais, elas se combinam, elas se juntam na fecundação, os filhos, eles vão receber um alelo do pai e um alelo da mãe, né, aleatoriamente. Quer dizer, você não sabe qual, né, que vai receber, mas ele vai receber um do pai e um da mãe. Então, tá aqui representado. Então, você tem aqui a célula, né, da mãe, né, que ele tá chamando aqui de células mães, as células mães, né, então, a célula da mãe e a célula do pai. Então, vamos lá. A célula mãe, né, a mãe, né, o genótipo da mãe, ele apresenta dois alelos, então, Szão e Szinho, determinada característica, né, e na hora da formação dos gametas dela, cada gameta vai receber uma. Então, você não vai ter um gameta Szão, Szinho, você vai ter um gameta Szão e você vai ter um gameta Szinho. No caso das células do pai, a mesma coisa, ele vai formar, então, o genótipo dele é Szinho, Szinho, ele vai formar um gameta Szinho e ele vai formar outro gameta Szinho, né, então, o descendente dele, na hora da fecundação, ele recebeu o gameta Szinho da mãe e um gameta Szinho do pai e formou, então, um indivíduo com esse genótipo aqui. Os genes alelos, né, que eu já mencionei antes, eles são responsáveis por determinada característica e eles estão, eles são responsáveis pela mesma característica e estão na mesma posição em cromossomos homólogos. Então, você tem aqui, olha, esse cromossomo é homólogo desse e a gente tem, ó, o alelo A, que é responsável por determinada característica e na mesma posição, no seu homólogo, nós temos o alelo Azinho, que é responsável pela mesma característica. A mesma coisa, esses dois genes B, Bzão, e aqui a mesma coisa, esses dois genes Czinho. Então, eles são genes alelos, por quê? Porque eles ocupam a mesma posição, um em cada homólogo, tá, no seu, no seu determinado cromossomo, que é o homólogo aqui do outro. E, ainda, né, em relação aos genes, né, aos alelos, a gente tem a definição de dominante e recessivo. Então, o que que seria o alelo dominante? O alelo dominante é aquele que sempre se manifesta. Então, não importa se ele tá em dose única, se ele é um só no par ou se ele tá em dose dupla, ele sempre vai se manifestar. Bastou ter um pra que ele se manifeste. O alelo recessivo, ele pode ser mascarado, né, ele geralmente é mascarado pelo alelo dominante. Então, ele só vai se manifestar quando ele estiver em dose dupla, né, Então, o gene recessivo só se manifesta quando ele está em dose dupla, ao passo que o gene dominante, ele se manifesta estando em dose dupla ou em dose única. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, pra ervilha lisa, pra semente lisa, a gente teria o alelo dominante R maiúsculo, Rzão. E pra ervilha com a superfície enrugada, pra semente enrugada, nós teríamos o alelo Rzinho, recessivo. Então, olha só, as ervilhas que, desse cruzamento, as ervilhas que tiverem apenas, pode ter só um R maiúsculo, elas vão ter a superfície lisa, as sementes vão ser lisas. Então, essa daqui, ela tem dois R maiúsculos, então, obviamente, elas vão ser, né, não tem discussão de que elas serão lisas. Nesse caso, elas têm um gene pra lisa e um gene pra enrugada, só que pela simples presença desse dominante pra ervilha lisa, pra semente lisa, ele vai ser também liso, a semente vai ser lisa. E nós temos aqui, então, as sementes enrugadas se manifestando. Por que essa característica se manifesta? Porque o gene recessivo, pra semente com superfície enrugada, ele está em dose dupla. Quando nós temos, né, quando o organismo tem dois alelos iguais, né, ou dominantes ou recessivos, a gente chama ele de homozigoto. Então, no caso, né, mostrado anteriormente, então, se ela tem, né, se aquela característica é determinada por um par, Rzão, Rzão, quer dizer, as duas maiúsculas, as duas dominantes, a gente chama de homozigoto. Da mesma forma, se forem dois recessivos, homozigoto. Quando o organismo possui alelos diferentes, quanto essa questão da dominância, né, quando tem um alelo dominante e um alelo recessivo, nós dizemos que ele é um indivíduo heterozigoto. Então, né, o organismo que possui dois alelos iguais, né, naquela característica, ele é chamado de homozigoto. E um organismo que apresenta para aquela característica dois alelos diferentes, um dominante e um recessivo, a gente diz que é heterozigoto. Nesse caso aqui, a gente está representando um cruzamento, né, então nós temos dois indivíduos heterozigotos, quer dizer, para essa mesma característica, eles têm um gene dominante e um recessivo, então tanto faz, né, que você colocar o pai ou você colocar aqui o pai e a mãe aqui, ou ao contrário, né, nos cruzamentos isso não importa, nesse caso, né, então a gente tem aqui o genitor um, né, heterozigoto e o genitor B2 também é heterozigoto. Então o que que isso representa? Na hora da formação dos gametas, lembra lá, cada gameta recebe só um gene do par, então olha, esse gameta recebeu o gene B e esse gameta recebeu o gene B minúsculo, recessivo. Esse gameta, ele formou o gene B dominante e esse formou o gene, recebeu o gene B recessivo. Então vamos lá, se na hora da fecundação este indivíduo, ele recebe, né, se na hora da fecundação este gameta é fecundado por este aqui, ele vai originar um indivíduo duplamente dominante, um indivíduo homozigoto dominante. Se este, se este gameta for fecundado por este gameta aqui, ele vai formar um indivíduo heterozigoto. Nesse caso, no caso desse indivíduo aqui, se ele receber, então se este gameta for fecundado por este gameta aqui, a gente vai ter um indivíduo heterozigoto. E nesse caso, se este gameta for fecundado por este gameta aqui, ele vai ser um indivíduo homozigoto recessivo. então, isso aqui está representando a altura, então eles são heterozigotos em relação à altura e a gente tem por conta disso, deste cruzamento, nós temos indivíduos homozigotos e nós temos indivíduos também heterozigotos. Então, nós temos esses três indivíduos aqui, como é para a altura e a altura o mais alto ele tem ele é dominante o mais alto e o mais baixo é recessivo, então se nós observarmos que esses três apresentam um gene dominante, esses três aqui são indivíduos altos e aqui, nesse caso, esse indivíduo que apresenta que ele é recessivo, ele recebeu o que? os genes recessivos para a altura, então ele é um indivíduo com característica abaixo, tá? Em relação às proporções, então a gente observa o seguinte, cada quadradinho desse, o pessoal também costuma chamar esse cruzamento, essa representação de jogo da velha, né? Porque com as pontas assim prolongadas. Então, se a gente observar bem, cada quadrado representa um descendente, então a gente pode através desse quadrado ver assim, a grosso modo, a probabilidade desses pais terem filhos altos ou baixos, terem filhos com determinado genótipo e fenótipo. Então, vamos lá, como é que a gente pode interpretar isso daí? A probabilidade desses pais terem um filho, terem filhos besão, besão, tá? Altos, besão, besão, é um quarto, olha aqui, um, dois, três, quatro, então nós temos aqui um quarto ou 25%. A probabilidade desses pais terem filhos altos, héteros e gotos, então, dentre quatro são quantos? Dois, então, seriam o quê? 50%, metade, né? Um meio de quatro seriam dois, então nós temos aqui 50%. e a probabilidade desses indivíduos terem, desses pais terem filhos homo e gotos recessivos é um quarto, um quadradinho, um quarto ou 25%, isso em relação ao genótipo. Já em relação ao fenótipo, a gente pode observar o seguinte, que a probabilidade desses pais terem filhos altos, ou seja, com pelo menos um gene para indivíduo alto, então, seriam três em quarto, em quatro, ou seja, três quartos ou 75%. E a probabilidade deles terem um filho com o fenótipo baixo, ou seja, esse Bzinho, Bzinho, que a gente sabe que vai mostrar o fenótipo baixo, é de 25%, ou seja, um em quatro. Ok? Agora, vamos lembrar uma coisa, esse resultado, ele representa, assim, uma probabilidade, não quer dizer que se as plantas ou que se um indivíduo tiver quatro filhos, quatro descendentes, três vão ser de um jeito e um de outro, três vão ser altos e um baixo, não significa isso. Quanto maior o número de descendentes, maior a probabilidade dessa previsão acontecer, né? Agora, se o número for baixo, a gente não tem obrigatoriamente esse resultado, né? Bem, aqui, seguindo o mesmo exemplo, seguindo o mesmo modelo de cruzamento, a gente pode ver a determinação do sexo, né? A determinação do sexo, ela também segue esse modelo. Então, nós temos o seguinte, o homem, os cromossomos sexuais do homem são XY, então todo homem ele vai ter, ele vai ter, né, nas suas células cromossomos XY. E a mulher, ela vai ser 2X, né? Então, genótipo, o homem XY da mulher XX. Na hora da formação dos gametas, como já foi falado, cada gameta vai apresentar apenas um cromossomo de cada par. Então, nós temos aqui que um espermatozoide, ele vai apresentar o gameta, um gameta, né, um espermatozoide, ele vai apresentar o cromossomo X e o outro, outro espermatozoide, 50% X e o outro espermatozoide vai apresentar o cromossomo Y. No caso da mulher, a mesma coisa, né? Ela vai apresentar 50% dos cromossomos dela com crom... Desculpa. Ela vai apresentar 50% dos gametas dela com cromossomo X e os outros 50% também com cromossomo X porque ela é 2X. Então, vamos lá. Se na hora da fecundação o espermatozoide que fecundar este óvulo for X, esse indivíduo vai receber 2X, ele vai ser o quê? Uma menina. Se na hora da fecundação o espermatozoide que fecundar este óvulo for Y, vai ter o quê? XY, ou seja, vai ser um menino. Se na hora da fecundação este óvulo receber o espermatozoide X, vai ser uma menina. E se na hora da fecundação esse óvulo receber um espermatozoide Y, o quê que a gente vai ter? um outro menino. XY. Ok? Voltando a Mendel, então voltando agora aos experimentos de Mendel, então nós temos aqui essa figurinha, o Mendel e aí uma das variedades de ervilha, que a gente mostra a variação, uma ervilha é um pé alto e um pé baixo. Então aqui as ervilhas, essas aqui bem enrugadinhas, a gente pode observar aqui amarelas e verdes. O pé, o pé da ervilha, as ervilhas elas não nascem em latas, nem em sacos plásticos congelados, então nós temos aqui as favas, as favas que mostram, que carregam as sementes. Aqui nós temos uma flor da ervilha mostrando aqui os óvulos, aqui em corte e aqui um outro pezinho mostrando a fava, que a gente costuma ver com mais frequência. Então o Mendel, ele escolheu as ervilhas, alguns fatores foram importantes para essa escolha dele, né? Então a gente tinha aqui uma delas, assim, uma das características em relação à cor da semente, nós tínhamos ervilhas com sementes amarelas e sementes verdes. Em relação à forma da semente, sementes lisas e sementes rugosas. Em relação à cor do envoltório da semente, o envoltório poderia ser cinza ou poderia ser branco. A cor da vagem, vagens amarelas ou vagens verdes. Forma da vagem, vagens infladas ou vagens constritas, ou seja, ela mais inchadinha ou ela mais fininha, assim, mais como se ela estivesse sendo esmagada, né? E nós temos aqui a posição da flor. Posição da flor axial, ou seja, ao longo do caule ou posição apical, na ponta do caule. E nós temos aqui também o tamanho do caule. Então a gente tem pés de ervilha baixos e pés de ervilha altos, tá? Aqui nós temos a mesma coisa, Características das ervilhas, mas no caso aqui eu acrescentei essa porque esse autor ele colocou também a cor da flor da ervilha. Então além das características, né? Forma da semente, cor, forma da vagem, cor da vagem, a gente tem aqui cor da flor. Então enquanto uma espécie de ervilha, um tipo de ervilha apresenta cor púrpura, né? A flor púrpura, a outra apresenta a cor da flor branca, né? Esse exemplo aqui, o que ele fez? Ele avaliou, ele avaliou a cor das sementes, então sementes, ele estava avaliando sementes amarelas e sementes verdes. Nesse caso aqui, ele avaliou as sementes lisas e sementes rugosas. Então aqui, cruzou sementes lisas com sementes rugosas, puras, e ele obteve 100% de sementes lisas, nenhuma rugosa. O que ele fez? Deixou as sementes se desenvolverem, cultivou as sementes e aí as descendentes delas, né? Todas com sementes lisas, elas se auto-fecundaram, ele colocou-as para se fecundarem com elas mesmas e aí não haveria interferência. E aí, ele tinha certeza. E aí, o que ele obteve? Ele obteve que 75% das sementes eram lisas, tá? E 25% das sementes eram sementes rugosas. Então, a mesma coisa. É como se aqui, elas, simplesmente, a característica semente rugosa sumiu, mas na verdade ela não sumiu, na verdade, ela estava presente nas hirvizas, da F1, só que como é uma característica recessiva, ela não se manifestou, ela ficou ali, no indivíduo. E na segunda geração, aí sim, 25% das sementes manifestaram a característica que estava ali sendo transportada, sendo carregada pelos pais, embora não estivesse aparecendo. nós temos nós temos nós temos aqui sementes amarelas puras, sementes verdes puras, e aí quando a gente tem na F1, nós temos sementes todas, né, 100% amarelas, cadê o verde? Sementes simplesmente, né, elas não desapareceram. A característica que dá pra ver bem agora, a característica pra semente verde, ela tá aqui, ó, só que ela está encoberta pelo gene dominante da característica amarela, então a característica verde não aparece, né, então tá aqui, ó, né, o que que acontece? Na primeira geração parece que a característica verde sumiu, porque a gente só tem aqui, ó, só sementes amarelas, né, aí o que que ele fez? ele foi lá, pegou essa geração F1, que são heterozigotas, né, os indivíduos são heterozigotos, apresentam um gene pra ervilha amarela e carregam o gene pra ervilha verde e cruzou as duas, e desse cruzamento qual o resultado? Então a gente tem aqui, ó, ervilha dominante, né, os dois dominantes, homozigota dominante, que é amarela, 25%, porque é uma em quatro, aqui a gente tem 50% que são amarelas, mas que carregam o gene pra ervilha verde, que são heterozigotas, e a gente tem aqui 25% de ervilhas verdes, que são o que? Duplamente recessivos. e se a gente for olhar por conta do fenótipo, nós temos 75% de ervilhas verdes, desculpa, 75% de ervilhas amarelas e 25% de ervilhas verdes. Então tá aqui, ó, agora sim, né, na segunda geração, a característica verde reaparece sempre no mesmo percentual, quer dizer, 75% amarelas, 25% verdes. Então aqui, só pra gente ter uma ideia de como que é o genótipo e o fenótipo, como é que é a representação na célula, a representação do genótipo e do fenótipo. Então vamos lá, nós temos aqui que as ervilhas amarelas, elas têm uma coisa, vou dar um parêntese aqui, foi convencionado que a gente vai usar letras, né, que a gente usa letras pra representar as características e aí se usa a letra que representa a característica recessiva. Então nesse caso, quem é a característica recessiva? A verde. Então a gente vai usar o V. Nesse caso aqui, a característica recessiva é a rugosa, então a gente vai usar o R. Então aqui, vamos lá, na célula, né, a célula dos indivíduos, ela apresenta normalmente, né, no caso de uma célula, de um indivíduo com a ervilha amarela, ele apresenta nos seus homólogos os genes alelos Vzão e Vzinho, que são duplamente dominantes, fenótipo amarelo. Então o genótipo Vzão, Vzão, amarelo. No caso, ela pode ser também amarela, mas heterozigota, ou seja, ela apresenta um gene dominante para amarelo e um gene recessivo, que seria o verde, mas que vai ser mascarado pelo amarelo. Então a gente tem aqui um fenótipo também amarelo. No caso da semente verde, a gente já viu que ela é duplamente recessiva, então ela apresenta os dois genes para a semente verde. O fenótipo dela é verde e o genótipo Vzinho, Vzinho. A ervilha rugosa, com característica rugosa, ela apresenta os seus alelos Rzão, Rzão, quer dizer, dominantes para a cor amarela, então ela é dominante para a característica lisa e aqui nesse caso ela também é lisa, só que ela é heterozigota, ou seja, ela apresenta um gene dominante para a lisa e o genezinho recessivo que representa rugosa, mas que é mascarado pela característica lisa. E nesse caso ela é duplamente recessiva, é homozigoto recessiva, então ela apresenta o genótipo Rzinho, Rzinho e o fenótipo rugosa. Então aqui para a gente fechar essa questão dos cruzamentos é de novo no caso aqui o detalhe do cruzamento com a semente lisa então nós temos a geração parental semente lisa Rzão, Rzão semente rugosa Rzinho, Rzinho os gametas lembrando que cada gameta vai carregar só um gene de cada então aqui nós temos os gametas gameta Rzão gameta Rzinho 100% das sementes da prole vai ser o que? de semente lisa lisa mas diferente dessa semente lisa heterozigota semente lisa carregando o gene para a semente rugosa e aí nós temos pegando a F1 indivíduos da F1 e cruzando fazendo a auto fecundação deles então o que que a gente tem aqui gametas masculinos gameta Rzão e gameta Rzinho e aqui femininos também Rzão e Rzinho então nós temos né esta este gameta fecundando este nós teremos o indivíduo Rzão Rzão semente lisa este gameta fecundando este teremos semente lisa também heterozigota Rzão Rzinho aqui nós temos semente lisa este gameta fecundando este semente lisa heterozigota e este gameta fecundando este semente rugosa Rzinho Rzinho então nós temos o seguinte 25% semente Rzão Rzão 50% semente Rzão Rzinho heterozigota e 25% semente Rzinho Rzinho genótipo fenótipo nós temos 75% de sementes lisas e 25% de sementes rugosas aqui representando através das plantas então nós temos a planta ela vai através da meiose ela vai produzir gametas a planta Vzão Vzão homozigota dominante através de meiose ela vai produzir gametas Vzão todos eles Vzão essa planta aqui ela vai através da meiose também produzir gametas Vzinho Vzinho desculpa gametas Vzinho porque ela é Vzinho Vzinho então gameta feminino e gameta masculino na hora da fecundação né o gameta doou seu gene Vzão o masculino e o feminino seu gene Vzinho então o zigoto ou célula ovo se formou Vzão Vzinho e através de mitoses o indivíduo ele vai se desenvolver e quando ele for adulto né a gente vai ver que as ervilhas produzidas né elas tem sementes também né Vzão Vzinho ela é heterozigota para a característica de cor ou seja né ela vai ser também semente amarela tá então aqui amarela verde e aqui 100% amarela na F1 bom como é que Mendel interpretou os resultados dele então é aquilo que a gente vem interpretando o tempo todo né a geração parental ela era homozigoto dominante e homozigoto recessiva formou os gametas né gametas apenas dominantes gametas apenas recessivos né a geração F1 foi 100% heterozigota amarela aqui no caso na autofecundação o que eles fizeram eles fizeram ele pegou né dois indivíduos heterozigotos e fez o cruzamento aqui é uma outra forma de fazer o cruzamento diferente daquele quadro mas o resultado é o mesmo né então você pega é aqui o indivíduo forma dois gametas né forma o gameta V e o outro gameta V cada um forma lá dois gametas né cada indivíduo forma dois gametas então você tem aqui se esse gameta Vzão for fecundado por este aqui a gente tem esse indivíduo se este gameta for fecundado por este por este aqui a gente tem esse indivíduo este gameta fecundado por este aqui tem esse indivíduo e este gameta fecundado por este gameta tem esse indivíduo aqui então tem gente que prefere esse método para fazer o cruzamento tem gente que prefere aquele método do quadrinho aí fica a escolha de vocês em F2 quer dizer então aqui você tem a geração F2 então você tem lá qual foi a proporção quais as proporções em F2 proporção genotípica 1 1 para 2 para 1 1 Vzão Vzão 2 Vzão Vzinho e 1 Vzinho Vzinho e qual a proporção fenotípica 3 amarelas para 1 verde tá então a proporção de genótipos resultantes aqui na F2 é 1 Vzão Vzão para 2 Vzão Vzinho para 1 Vzinho Vzinho né 25% 50% 25% e aqui a proporção de fenótipos 3 amarelos para 1 verde 75% para 25% se a gente for interpretar se a gente for comparar a interpretação as conclusões de Mendel com as interpretações atuais o que o Mendel falava o Mendel ele fala então de acordo com os conhecimentos que a gente tem hoje como é que a gente interpreta o que Mendel falou Mendel falava que cada caráter é condicionado por um par de fatores cada caráter é condicionado por um par de alelos né que são os alelos que trazem as características ele dizia que esses fatores eram separados na formação dos gametas então tá aqui na hora da formação dos gametas através da meiose cada gameta vai trazer um fator tá então lembra né que a gente falou os gametas eles não trazem os dois fatores juntos cada gameta vai trazer um de cada então nós temos aqui na meiose uma célula né que tem as características uma célula vai dar origem a quatro células cada um a quatro gametas cada um apresentando um alelo deles desses tá então uma célula Vzão Vzinho o indivíduo que é Vzão Vzinho vai formar quatro quatro tipos de gameta gameta Vzão outro Vzão um Vzinho e outro Vzinho é nos gametas o que o Mendel dizia os fatores ocorrem em doses simples ou seja os gametas são puros então é o que a gente tá falando lembrem-se sempre disso cada gameta só vai carregar um fator de cada um então o gameta não carrega os pares o gameta não carrega o par de alelos ele carrega um alelo de cada característica um alelo para característica tá então aqui como a meiose produz células com apenas um cromossomo do par cada gameta possui apenas um alelo de cada par de alelos não há portanto gametas híbridos gravem isso na testa quando olhar no espelho vai ver tem que escrever ao contrário aqui a gente tem o cruzamento teste qual a importância do cruzamento teste você tem lá um indivíduo dominante aí você quer saber se esse indivíduo dominante é puro homozigoto ou se ele é heterozigoto então o que você faz você cruza um indivíduo que você está querendo investigar com o seu homozigoto recessivo então você pega aqui uma ervilha com a semente lisa ela pode ser Rzão ou Rzão Rzinho aí você cruza com uma semente Rzinho Rzinho que você tem certeza que essa daqui se ela é enrugada você tem certeza que ela é Rzinho Rzinho agora se ela é lisa você não sabe se ela é Rzão Rzão ou Rzão Rzinho aí você vai se formam os gametas essa aqui vai formar um R e outro R e aí o que a gente tem na hora do resultado nós vamos ter 50% Rzão Rzinho quer dizer 50% lisas héteros e gotas e 50% Rzinho Rzinho se essa daqui fosse Rzão Rzão como é que seria essa F1 vamos pensar lembra lá né se a gente tivesse né se essa daqui fosse homozigoto dominante ou seja Rzão Rzão cruzando com uma homozigoto recessiva Rzinho Rzinho essa prole seria o que? 100% Rzão Rzinho então né a gente espera que se a ervilha se desculpa se o indivíduo que a gente está testando se ele for héteros e goto a gente espera que 50% da prole né dele cruzado com um homozigoto recessivo dê 50% de cada um agora se ele fosse homozigoto dominante Rzão Rzão cruzado com o seu homozigoto recessivo com o homozigoto recessivo Rzinho Rzinho ele a gente teria o que? 100% Rzão Rzinho então a gente faz o teste e comprova que ele é né é héteros e goto da geração parental aqui codominância tá características presentes em ambos os homozigotos para esses alelos aguardem aí as cenas para o próximo capítulo e para a gente encerrar a gente vê a definição de genes letais o que são genes letais o próprio nome já diz eles provocam a morte dos indivíduos que os carregam em determinadas condições então a morte ela pode acontecer antes quer dizer o indivíduo ele pode já nascer morto ou ele pode nascer mas viver pouquinho tempo e morrer né ou ainda pode ter uma deformidade tão grave no indivíduo que nasce que ele mais adiante vai morrer né podem ser dominantes ou recessivos então nesse caso aqui você tem esse indivíduo né você tem esses dois heterozigotos aqui né de pelo amarelo então nós temos o pelo o gene pesão ele determina pelo amarelo então estamos vendo aqui ó heterozigoto pesão pesinho eles são amarelos esse indivíduo vai formar a gameta pesão gameta pesinho pesão e pesinho então vamos lá se esse gameta fecundar este gameta aqui a gente vai ter um indivíduo pesão pesão duplamente dominante amarelo se a gente tiver né se este gameta for fecundado né se esse gameta aqui for fecundado por este gameta a gente vai ter também um indivíduo amarelo só que heterozigoto este gameta sendo fecundado por este aqui indivíduo amarelo heterozigoto e esse indivíduo aqui fecundado né este gameta fecundado por este vai dar um indivíduo homozigoto recessivo pelagem preta pelagem negra então a gente o que a gente observa aqui a proporção deveria ser 1 para 2 para 1 como Mendel postulou lá só que a gente observa que quando o indivíduo é amarelo homozigoto ou seja homozigoto dominante que dá a cor amarela então quando ele é homozigoto dominante ele morre quando ele é homozigoto recessivo né ou seja quando ele é desculpa quando ele é heterozigoto ou seja amarelo heterozigoto ele sobrevive e quando ele é e sim homozigoto recessivo ele é negro também sobrevive então o que a gente observa é que aqui deveria ser também 1 terço para 2 terços para 1 terço que é a proporção do menos né 1 para 2 para 1 só que a gente observa que o resultado foi 2 para 1 então quando vocês tiverem né 2 terços para 1 terço isso é importante 2 terços para 1 terço então quando vocês observarem o cruzamento e vocês virem que a proporção está 2 terços para 1 terço vocês podem desconfiar que tem alguma coisa errada tá que na verdade deveria ser 1 terço para 2 terços para 1 terço 1 para 2 para 1 desculpa deveria ser 1 quarto para 2 quartos para 1 quarto a proporção de Mendel é 1 quarto para 2 quartos para 1 quarto mas na verdade qual a proporção apresentada 2 terços para 1 terço então epa peraí não era para ser 1 para 2 para 1 sobre 4 mas não está sendo está sendo 2 para 1 sobre 3 então já desconfia que alguma coisa tem aí provavelmente está envolvido na história um gene letal tá bom bom gente é só isso por hoje né agradeço aí a atenção e fica aqui o meu e-mail de novo qualquer dúvida tendo dúvida manda um e-mail para mim que assim que eu receber assim que eu vou tentar responder o mais rapidamente possível tá bom até a próxima então e não esqueçam fiquem em casa ok tchau